Soco Rap Soco Rap Boom E o branco E o branco E o branco E o branco Sué, senti só o sué E o branco Lindo rider Cai, 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 Leo Boy Bugá, 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 bugári Giramante no meu pescoço, não pare Toda sem calcinha, não pare Bugá, 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 bugári Giramante no meu pescoço, não pare Toda sem calcinha, na minha pare Bugá, 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 bugári Bugá, 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 bugári Ascara Cai, 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 little boy Cai, 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 little boy Bugá, 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 bugári Giramante no meu pescoço, não pare Toda sem calcinha, na minha pare Bugá, 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 bugári Todos tem cachia na minha Pari Cai, 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 cai a grana Cai, 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 cai a fona A mão dela cai, cai, cai a grana Cai, 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 cai